Espaço Tony Show, Rua José Serafim, Reis, Prazeres Jaboatão dos Guararapes, que você tem um espaço pra você fazer a festa que você quiser, casamento, aniversário, batizado, o que você imaginar. Espaço Tony Show, Rua José Serafim, Prazeres Jaboatão dos Guararapes. Miqués. o bebê celebridade aqui no espaço Tony Show e aqui no espaço show o dono aqui do espaço Tony Show o dono do espaço show ele faz toda a sua propaganda que você crê para a sua festa desde o mundo bita às outras tudo o que você querer ele faz assim prepara tudo o que você quer o mundo bita e outros mais que você querer a gosto do cliente o que você quer 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 lá no fundo a igreja a senhora dos prazeres monte dos Guararapes onde a pátria nasceu o que você quer 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.